Olá, Brasil e Rússia assinaram acordos nas áreas de educação, tecnologia, comércio e esporte. Representantes dos dois países participaram em Brasília da sexta reunião da Comissão Brasileiro-Russa de alto nível de cooperação. Assista agora a reapresentação da declaração à imprensa do vice-presidente do Brasil, Michel Temer, e do primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev. Eles participaram há pouco de uma reunião que discutiu a cooperação entre os dois países em diversas áreas. Acompanhe. O primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev, foi recebido pela presidenta Dilma Rousseff no país. Palácio do Planalto. Depois, ele presidiu, com o vice-presidente Michel Temer, a sexta reunião da Comissão de Alto Nível de Cooperação Brasil-Rússia. O secretário-executivo do Ministério da Educação, José Henrique Paim Fernandes, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, e o vice-ministro de Educação e Ciência da Federação Russa, Igor Feduikin. Assinam Memorando de Entendimento para a Cooperação na Implementação do Programa Ciência Sem Fronteira. O protesto do Ministério da Educação, o ministro da Educação, que Jesus Henrique Paim Fernandes, o ministro da Educação e Inovação, o ministro da Educação desatured, Marcos Antônio Raup, e o ministro de образование e na o URF Igor Igurovich Fiduikin após o memornamento do compromisso e a realização do programa Nauca Bés Graniças. Amém. O primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev, e o vice-presidente do Brasil, Michel Temer, participaram há pouco da sexta reunião da Comissão Brasileiro-Russa de Alto Nível de Cooperação. Neste momento, os dois países assinam atos, acordos de cooperação em diversas áreas. O objetivo da reunião foi fortalecer a parceria estratégica entre os dois países. Brasil e Rússia discutiram o aprofundamento da cooperação bilateral em temas de interesse para o desenvolvimento e para a diversificação das matrizes econômicas dos dois países, principalmente em ciência, tecnologia, inovação, relações econômico-comerciais, agropecuária, energia e educação. Você acompanha a cerimônia de assinatura de atos da sexta reunião da Comissão Brasileiro-Russa de Alto Nível de Cooperação no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Nesta reunião também foi discutida a política do comércio de grãos de ambos os países durante o encontro do Comitê Agrário Brasil-Rússia ontem em Brasília. E além disso, discutiram também a possibilidade de cooperação bilateral no que diz respeito a pesquisas científicas, tecnológicas e educativas. O assessor internacional do Ministério do Esporte e o vice-ministro do Esporte da Federação da Rússia, Pavel Kolobakov, assinam plano de ação com vistas à implementação do Memorando de Entendimento sobre cooperação em matéria de governância e legado relativos à organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e Copas do Mundo da FIFA. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Neste momento, o Brasil e a Rússia assinam memorando de cooperação para troca de informações para os preparativos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Brasil. O primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev, e o vice-presidente, Michel Temer. O ministro da Agricultura da Federação da Rússia, Nikolai Fyodorov, assinam acordo em relação aos requerimentos fitossanitários para trigo provenientes da Federação da Rússia para a República Federativa do Brasil. O segundo-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev, e o ministro da Rússia, Rússia e Rússia, Dmitry Medvedev, e o ministro da Rússia e Rússia e Rússia, Nikolai Vásilievich Fyodorov, Dmitry Medvedev, e o ministro da Rússia e 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 Rússia. O ministro da Rússia e Rússia e Rússia e Rússia e Rússia e Rússia alto nível de cooperação se fazem por meio de algumas subcomissões que discutem a cooperação econômica e comercial, a cooperação científico e tecnológica, cooperação espacial, cooperação energética, cooperação técnico-militar e também a cooperação entre estados e regiões de Brasil e Rússia. Nesse momento, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Fernando Pimentel, e o vice-ministro do Desenvolvimento Econômico da Federação da Rússia, Alexei Licharov, assinam, memorando de entendimento na área de empresas de pequeno e médio porte. Nesse momento, o ministro de desenvolvimento, промышленности e internação da FED, Fernando Pimentel, e o ministro do Desenvolvimento Econômico da Rússia, Alexei Lichachov, nhe o ministro do Desenvolvimento Econômico da FXE. nhe o ministro do Desenvolvimento Econômico daaliação da Rússia,emente подписou o bimão do Desenvolvimento Econômico da Rússia e Comunicação da Rússia. Você acompanha do Palácio do Itamaraty em Brasília a cerimônia de assinatura de atos entre o Brasil e a Rússia. Antes dessa solenidade, ministros dos dois países, o vice-presidente do Brasil, Michel Temer, e o primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev, participaram de um encontro que discutiu maneiras para ampliar a cooperação em diversas áreas, como econômica, científica e tecnológica. Continuando a cerimônia, o senhor chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, representando o Ministério da Defesa, general José Carlos Zenardi, e o diretor do Serviço Federal de Cooperação Técnico-Militar da Federação da Rússia, Alexander Fomin, assinam declaração de intenções relativa à cooperação em defesa antiaérea. Continua a cerimônia. Vessoitou a comunidade de Minas e-presidente de Defesa Brasileira, A generalidade da Secretaria de Estado de Estado de knowa- Jungle de José Carlos de Nardi e a direcção de Feseramento de Sosobos de Goiênero de satisfação a Rosalho de Fórum de Fomento de Fasileiro Alexandre de Fomento подписывают declarацию a namerenях в отношении сотрудничества в сфере противовоздушной обороны. Esta é a cerimônia de assinatura de atos da sexta reunião da Comissão Brasileiro-Russa de alto nível de cooperação. A reunião terminou há pouco e teve o objetivo de fortalecer a parceria estratégica entre os dois países. Brasil e Rússia discutiram o aprofundamento da cooperação bilateral. Continuando esta cerimônia, o vice-presidente da Fundação Universidade de Brasília, Sônia Naeri Baal, e o diretor-geral da cooperação de pesquisa científica e produção do sistema de medição Precisa, Yuri Roy, assinam contrato para instalação, uso e pesquisa da estação óptica equipada com estação de medição unidirecional. A continuação, o vice-presidente da Fundação Universidade de Brasília, Sônia Nair Baal e general director объединенного акционерного общества научно-производственная корпорация системы precizionного приборостроения Yuri Arsensievich Roy подписывают контракт об установке на территории вуза квантово-оптической станции для определения наклонной дальности до космических аппаратов. Продолжение следует... Logo após essa cerimônia de assinatura de atos da 6ª reunião da Comissão Brasileira Brasileiro-Russa de alto nível de cooperação, o primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev, e o vice-presidente do Brasil, Michel Temer, farão uma declaração à imprensa sobre os temas discutidos no encontro. Concluída a cerimônia de assinatura de atos, passaremos agora à declaração à imprensa. Com a palavra, o vice-presidente da República, Michel Temer. Ceremonia подписания документов окончена, далее последуют заявления для прессы. Vice-president Federativa da República, Michel Temer. Ao saudar mais uma vez o presidente de governo Dmitry Medvedev e toda a sua comitiva, eu quero fazer uma declaração brevíssima à imprensa, mas tomei a cautela, naturalmente, trazer alguma coisa escrita para não haver nenhum acidente em relação à fala. Mas o que os senhores puderam verificar é que nós concluímos vários memorandos de entendimento, memorandos de entendimento relevantíssimos, tanto para o Brasil quanto para a Rússia. E este entendimento é fruto desta sexta reunião da Comissão de Alto Nível Brasil-Rússia, que é presidida pelo lado brasileiro, pelo vice-presidente e pelo lado russo, pelo presidente de governo. Mas antes mesmo da reunião que tivemos aqui, mais longa, com os vários ministros brasileiros e ministros russos, para tratar dos mais variados temas, sua excelência, o ministro Medvedev e nós todos, tivemos uma longa reunião com a presidente Dilma Rousseff, em que se trataram dos temas igualmente relevantes. Basta registrar que, no campo tecnológico, a interação Brasil-Rússia se deu de uma maneira mais efetiva neste momento. A presidente Dilma Rousseff esteve há tempos atrás, há menos de dois, três meses na Rússia, e esta reunião, uma sequência desta reunião mantida na Federação Russa. Eu próprio estive, contava ao presidente Medvedev, que há dois anos atrás estive na Rússia, numa quinta reunião da Comissão de Alto Nível Brasil-Rússia, quando então presidia o governo, o presidente Putin, o atual presidente Putin. E naquela ocasião, firmamos também uma declaração que teve consequências, ou seja, as coisas foram sendo elaboradas, produzidas, executadas ao longo desse período. Nós, naquela ocasião, até registrei nesta reunião, que o presidente Putin, naquela ocasião, me solicitava a possibilidade do Brasil importar trigo. E nós, neste momento, estabelecemos esta fórmula. Naquela oportunidade, tivemos a ocasião de tratar de um problema sempre muito instante aqui no Brasil, que é o problema da carne, especialmente da carne suína, para a Rússia. E as autoridades sanitárias, tanto do Brasil e da Rússia, tiveram entendimentos, ao longo desse período, que amenizam enormemente aquela pequena restrição que havia no passado. Isto vem sendo consolidado neste momento. O ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, teve seguidas reuniões no dia de ontem e hoje com as autoridades dessa área, com resultados extremamente favoráveis. De fora parte, devo dizer, a questão da energia elétrica, a questão nuclear, que foi tratada fartamente pelos nossos ministros Edson Lobão, pelo ministro Pimentel, pelo ministro Raup, na questão da ciência sem fronteiras, a Rússia se integra ao programa Ciência sem fronteiras, abrindo as portas das suas universidades e, portanto, a sua alta tecnologia para os estudantes brasileiros. Em síntese, o que houve foi uma aproximação mais acentuada ainda, que já existia antes, entre o Brasil e a Rússia. O nosso embaixador Paranhos, que está acompanhando a comitiva russa, vem se dedicando a esse trabalho com muita intensidade lá em Moscou e ele verifica, e me dizia há pouco, dos resultados extraordinariamente benéficos para ambos os países desta reunião. De modo que esta é a minha brevíssima declaração à imprensa brasileira e, mais uma vez, eu quero saudar a comitiva russa e, se me permite a informalidade, presidente Medvedev, pedir a todos um grande aplauso à grande nação russa. Com a palavra, o presidente do governo da Federação da Rússia, Dmitry Medvedev. Pesados damas e senhores, eu vou começar pelo grande reconhecimento aos meus colegas brasileiros e pessoalmente ao vice-presidente da Federação da Rússia, pela grande e clarosa recepção que recebemos pela comissão. Tivemos um bom encontro com a senhora Dilma Rousseff, discutimos assuntos conceituais e agora na comissão de alto nível. Em geral, nossa comunicação se tornou totalmente diferente. Nós estamos nos encontrando com bastante frequência. Como disse, acabou de dizer o vice-presidente, acabou de ocorrer a visita do presidente do Brasil à Rússia. Agora está acontecendo essa comissão, ou seja, a frequência dos nossos encontros mudou. Isso fala sobre, afirma que a nossa relação realmente é estratégico, está relacionada com confiança mútua, determina, mostra que nossas economias estão se desenvolvendo de uma forma bastante dinâmica. Os nossos parceiros do BRICS e outras áreas, os nossos relacionamentos adquiriram uma dinâmica muito sustentável. A reunião da comissão de hoje foi dedicada para ampliar a cooperação econômica comercial. Nos últimos anos, o nosso relacionamento comercial mudou, ele cresceu. Foram adicionando novos elementos, mesmo assim, nossas duas economias continuam sendo afetadas pela economia, crise econômica de outras economias, fatores de instabilidade. Por isso é muito importante que, durante esses nossos encontros, nós discutimos novos projetos para ampliar a nossa parceria econômica comercial. Creio que o objetivo que nós temos é levar o nosso intercâmbio comercial anual até 10 bilhões de dólares. Isso responde ao potencial dos nossos países e creio que, nos próximos anos, isso será realizado. Temos melhorando os nossos relacionamentos em vários vetores. O meu colega vice-presidente mencionou alguns deles, produção industrial, estamos falando de produtos agropecuários, alta tecnologia, tecnologia espacial, uma série de novos projetos que nós gostaríamos de realizar, incluindo projetos na área energética, não só na área de petróleo, mas também de outras, incluindo energia atômica. Eu creio que a aliança tecnológica que nós podemos estabelecer ajudará os nossos povos, as nossas empresas. Tivemos uma conversa muito boa com a situação, foi uma conversa muito franca, nós temos vários assuntos que realmente importam atualmente para as nossas economias, como a agricultura, a importação de trigo, pecuária, creio que esse diálogo foi muito proveitoso nessas áreas e será continuado, continuará assim e espero que nós vamos ver, veremos ainda vários projetos interessantes surgirem. O que mais importante é a parte humanitária, hoje nós falamos sobre projetos científicos e na área de educação, nós estamos esperando estudantes brasileiros, vamos participar do projeto brasileiro na Ciência Sem Fronteiras, e, logicamente, a cooperação entre esportes. Nos próximos anos, os dois países receberão Jogos Olímpicos e Copas do Mundo, e nós esperamos poder contar com a experiência do Brasil e também partilhar nossa experiência. Nesse sentido, temos muito trabalho a ser realizado. Na área internacional e multilateral, nós conversamos também muito com a Presidente e, durante a comissão do alto nível, conversamos sobre a nossa cooperação na área da ONU, do grupo G20, do qual a Rússia será presidente este ano, bem como a nossa cooperação na área dos países do BRICS, onde nós compartilhamos várias nossas tendências econômicas e estamos chegando a consenso em maioria das posições da economia internacional, o que é muito importante considerando a instabilidade financeira da economia mundial. Em geral, gostaria de manifestar minha total satisfação com as negociações que foram realizadas, com os documentos que acabaram de serem assinados nessa mesa tão antiga, e gostaria de agradecer meus colegas e, pessoalmente, ao Vice-Presidente, Michel Stemmer. Muito obrigado. Está encerrada a cerimônia. Você assistiu a reapresentação da declaração à imprensa do vice-presidente do Brasil, Michel Temer, e do primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev. Eles participaram de um encontro que discutiu as relações entre os dois países. Entre os acordos assinados estão cooperação técnica para os preparativos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, para importação de trigo, para instalação na Universidade de Brasília de uma estação de navegação via satélite. O vice-presidente Michel Temer anunciou que a Rússia passa a integrar o programa Ciências Sem Fronteiras e disse que os problemas com relação à exportação de carne suína para a Rússia estão sendo amenizados. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Jogos Olímpicos, 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 Jogos Olí